A Ari recordou o Yoma Shoah homenageando o escritor Guimarães Rosa, que foi cônsul do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, e salvou inúmeros judeus perseguidos pelo nazismo. Após a parte litúrgica, conduzida pelos rabinos Sérgio Margulis e Dario Bialer, foi realizado um painel com as presenças dos rabinos de Arnaldo Nisquier, membro da Academia Brasileira de Letras, e de Vilma Guimarães Rosa, filha do escritor. Representando a comunidade judaica fluminense, a Fierge promoveu um encontro com o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. As lideranças, políticos e empresários foram recebidos pelo casal Júlio Rosa D'Arris. Esse encontro da comunidade, das suas lideranças com o governador Sérgio Cabral, é importante para consolidar mais ainda essa relação importante. Amplos setores da comunidade apoiaram o Sérgio Cabral, ele esteve nas nossas sinagogas, nos nossos encontros, ele é um amigo da comunidade, esteve em Israel, prestigia a comunidade. Eu, como secretário, sou testemunho do apreço que ele tem pela comunidade judaica. E eu acho que esse apoio a uma política de desenvolvimento, a uma política de inclusão, a uma política que impeça qualquer forma de racismo, de antissemitismo, uma política ampla. O Sérgio Cabral também é um libertário, um democrata. Eu acho que isso é muito importante, que lança as bases de uma participação cada vez mais ativa da comunidade, seus empresários, seus pensadores, seus formuladores, em políticas de governo, em políticas públicas, afirmando o legado cultural e civilizatório da nossa comunidade. É muito importante, eu acho que o bom relacionamento com os nossos dirigentes, principalmente com o governo do Estado, sem a menor sombra de dúvida, é fundamental para a comunidade judaica e para todos, porque nós participamos também, somos, participamos da comunidade maior. Então temos que estar inseridos em todo o contexto da sociedade. Eu acho que Sérgio Cabral, o nosso querido governador, merece todo o nosso apoio, todo o nosso aplauso, está acertando, estou gostando dele, viu? A comunidade judaica é uma comunidade importante aqui na nossa cidade, no Estado do Rio de Janeiro, tem uma importância significativa em diversos setores, aliás, nos mais variados setores, é um dos principais motores da nossa economia, é fundamental essa interlocução para que o governo acerte. Acho que a grande característica desse governo, Sérgio Cabral, é devolver ao Rio de Janeiro a sua autoestima, a sua vontade de acertar, a sua paixão por esse estado fantástico, por essa cidade fantástica. É isso que o Sérgio Cabral vem fazendo e acho que essa interlocução com os diversos atores é muito importante. Olha, é bom estar sempre reunido com a comunidade, trocando ideia, ouvindo aquilo que a comunidade deseja e poder compartilhar com a comunidade de um encontro com o governador do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante esse encontro, né? É muito importante porque nós vamos colocar aquilo que nós pensamos e desejamos para o Rio de Janeiro e acho que essa troca de informações entre população e governo é sempre produtiva em favor de todos aqueles que vivem no Estado do Rio de Janeiro. Em seu discurso, Sérgio Cabral fez um balanço do governo e disse que pretende ir a Israel ainda este ano. O governador ressaltou ainda que o Estado do Rio está aberto para colaborar e apoiar a comunidade judaica no que for preciso. É verdade, eu tenho um enorme vínculo com a comunidade judaica e uma enorme admiração pelo Estado de Israel. E pude, inclusive, há 12 anos atrás, quando o presidente da Assembleia Legislativa, talvez tenha sido a minha primeira visita internacional como presidente da Assembleia, a Israel, se não me engano, durante o carnaval de 1995. Eu estive lá durante quatro dias e foi uma visita que marcou muito a minha vida pessoal e pública. E começo pelo fim dizendo, Sérgio, que de fato há uma previsão de ida a Israel, se não me engano, em outubro, quando haverá em Israel um congresso importante, um congresso internacional voltado à questão da água e do saneamento. E acho que será um bom momento para uma visita, para um roadshow do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo buscar parcerias na área da tecnologia, da educação, do turismo, de tudo que Israel tem a ensinar ao mundo, principalmente ao nosso Estado do Rio de Janeiro, em termos de parceria e de investimentos, troca de conhecimentos. Na semana que vem você assiste a cobertura completa sobre este encontro e o discurso na íntegra do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho.